Ah, e é foda, hein? Tamo junto galera, canal clandestino channel, diretamente da terra da tia Beth Novela pra macho, são 6 horas da manhã em ponto, né? Temperaturazinha 5 graus Sul da Europa tá lá já com 30 graus já E nós aqui em cima com 5, né? E o cara quebrou bem aí no meio, né? Ah, posso ou não? Ainda bem Ainda bem, ainda bem Voltando aqui na No portozinho de Tchava Pegar uma carreta aqui Que eu deixei aqui sexta-feira Já tá tudo amarrado Já tá tudo belezinha O único problema Foi que Quando eu vim aqui pra pegar Ela sexta Deixei uma vazia Peguei essa carregada Puxei ali pra fora, amarrei tudo Quando eu tava saindo daqui Eu percebi que o Eu vi que o pneu tava furado Aí não dava pra puxar ela até lá No pátio da minha empresa Com peso atrás Tive que soltar ela lá dentro de novo E Voltei só pra empresa com o cavalo O pneu da tração do lado de cá Tava furado Eu liguei lá Falando, né Falou assim, ó Tinha até o mecânico deles ali Falou assim, ó Se você quiser Eu coloco o ar nele Dá pra você dirigir até lá, né Ainda falei lá na empresa Falou assim, ó Ele tá falando aqui Que dá pra encher o pneu aqui E eu toco até na empresa Com a carreta atrás Não, 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 deixa quieto aí Deixa do jeito que tá E E Vem embora só com o cavalo mesmo Então larga a carreta aqui Larga ela aí Precisa pegar não Vamos pegar ela de volta aqui, ó Essa É a número 6 ali Já tá tudo amarradinho Belezinha Só Jogar de baixo E zarpar, né Oi Oi Essa carga tem que tá lá A 7 Já tô até com os documentos aqui já 7 e meia, né É lá em Epson Vamos ver aqui 17 3DS Vamos ver É da 49 milhas Chegar lá em torno de 7,20 8 horas Considerando o trânsito, né Vamos lá Colocar o Raivisa Vé de guerra É só engatar mesmo Vai dar tudo aí 100% Eu já digo que nós vamos enlamear as pernas lá nas obras, né Vai clandestino De manhã falta força, caramba Aí, oi Tubum Corrente elétrica Corrente elétrica ABS Bora Tranquilo Tá tranquilo 100%, 100% Isso aqui tá tombando pra cá, hein A gente dá uma andada Depois a gente para pra controlar Travinha de segurança Vambora Cadê Moquei ali pro Pro véio Agora vamos correr lá Pra descarregar Epson já é na Na parte externa, né Periferia de Londres Não creio que seja complicado lá o lugar, né Vamos lá É, acho que hoje é de nós molhar a beiça aí, né No Na água Olha só que tempinho Vamos passar pra lá Vamos pular mais uma Que a saída A próxima saída aqui é a nossa Rye Gate Três graus Três graus a temperatura Tipo, chegou no semáforo Assim que a gente faz A gente vem aqui no caderno aqui, ó Já dá uma olhada aqui Qual o mínimo de capital Pra abrir uma empresa privada 50 mil Tá vendo aí Como é que o cara vai estudando A gente não tem tempo, né Então tem que ir aproveitando o semáforo vermelho Depois a gente troca de página Prega o caderno aqui de novo E vamos lá A gente para na obra A gente aproveita ali A horinha que a gente tá parado lá Já edita aí um vídeo ou dois Dependendo do tempo, né E vamos bater em quente no caderno Tipo assim, né Sem sacrifício a gente não consegue nada Tudo exige sacrifício na vida Oh, yeah Eu tenho que ir ali, né Sutton Kingston Kingston Já tá, porque falta 6 milhas só, né Hoje quando eu tava saindo lá do porto lá, né A bosta da barreira lá Fechou em cima da carreta, né Jogou ela no chão, né Aí o guardinha lá Vem doido lá, né É, mas você quebrou a barreira Eu falei assim, olha Ela não tava aberta? Tava Eu falei, então Por que você fechou ela? Não, mas eu não fechei ela, não Eu falei assim, olha Então deu algum problema, viu Que ela fechou em cima do caminhão, hein Se você viu que ela tava aberta E eu passei Depois ela bateu em cima Ela caiu Aí eles pegaram a placa lá Pra... Com certeza eles vão tentar lá Jogar pro meu lado, né É óbvio isso daí, né Só que o caminhão aqui Tem uma câmera aqui, né Tipo, filmou Viu que eu saí lá de dentro E viu que ela tava aberta Passou a cabina pra trás Já não é problema meu mais, né Que aí quer dizer que ela fechou em cima É a mesma coisa nesses cruzamentos aí, né Tudo, né Tipo, eu entrei, né E o cara pega e bate lá atrás Na carreta lá atrás O problema é dele, né Porque ele já deu tempo Do cara ver o caminhão entrando, né Aí às vezes a pessoa tava vindo rápido demais O correndo demais E não deu tempo dela frear, né Denticidade, né Obviamente, né Na rodovia não, né Porque na rodovia a velocidade é mais alta Então você tem que calcular Eu que tô entrando Tem que calcular o tempo ali E ver, né Entrar com segurança, né Mas denticidade assim Que a velocidade é baixa Tá aí 20 milhas 30 milhas aí Né O carro tá lá embaixo Eu tô entrando O cara vai lá e bate Na parte de trás da carreta ali Ele que se ferrou, né E ela, ali A barreira ali Fechou em cima dela Em cima da metade pra trás, né Então como é que eu faço? Eu tô olhando pra frente Aí fizeram um Aue lá, né Óbvio, né Obviamente, né Tem que ter um Auezinho Se não quiser pegar a placa Peguei Mas eu tenho câmera lá na cabina Quando eu tava passando Tava aberto Não, não Eu sei que tava aberto Então pronto O que você quer? O que você quer de mim? O que você quer de mim? Kingston Epson Acho que a gente tem que virar aqui A esquerda agora Aqui já é Já é a nossa rua Já aparece, né Como é que chama A construtura Hullihan Agora vamos lá Caçar o tesouro, né Raigate Raigate A rua é essa mesmo Raigate Aqui parece que tem As C barra O Rio Developments Vai ser aquelas Aquelas construtoras Pequenininhas Debaixo de outra Talvez na porta Vai estar escrita Essa Rio Aqui, né Essa parte Londres aqui Ela é boa Fala Londres Mas não é Londres Londres, né Periferia Braba Bem fora, né Mas é uma região boa Essa daqui Conforme vai entrando Lá pra dentro O bagulho vai piorando Lá pra dentro O bagulho vai piorando Epson Epson Heathrow Uma milha e oito É agora Vamos lá Grandestino Vai começar A caça As gruas Agora que o motorista Já dá aquela quebrada De pescoço Pra frente Vai começando Olhando pra cima Vai quebrando Vai quebrando Vai quebrando Vai olhando Em cima das casas Pra ver se consegue Ver alguma grua Não achou Por enquanto Travou o trânsito Travou o trânsito Quando a gente achou Que tava chegando Ainda não Chegou Porque o trânsito Parou Olha a narração Do caboclo Olha as casas Assim é massa Tem um jardinzinho Na frente Tem um jardinzinho Atrás Já chega Com seu carro Aqui Põe lá Na frente Obviamente Um cancel táxi De uma casa Vai ser Um chute No saco Tão caro Mas Só tem Carro Fuleiro BMW 640 A outra BMW Não dá pra ver Lá direito 400 400 E alguma coisa Parece Sei lá Tipo assim Cara da pobreza Citroën Que saira Audi Fiat 500 Apesar que carro Aqui não é status Tem sempre que lembrar Isso aí Carro aqui Nas Europa Não é status Tem muito negro Perrapado Que compra Esses carrão Faz uma dívida Daquelas que A perder De vista Porque pagamento Tem dois Tem uma vista E o perder De vista Aí o cara Tá no pagamento A perder De vista Mas Acha que Tá balançando O bambu Tá batendo De Carrão Tá devendo Até o cabelo Do brioco Ou melhor Centro rugoso Já não tem cabelo Mais Já perdeu Tudo Preocupação Pra pagar As dívidas Mas Bate de bacana Por aí Então O carro Não dá status É muito fácil Comprar Casa Já Já Começa A ser Uma coisa Mais Que dá Um status Pra o professor Tipo Você tem Uma casa Assim Assim Assada Em tal lugar Aí o cara Já pensa Pô Esse cara Tem dinheiro Pode ser Financiada Também Mas O cara Fazer um financiamento De uma casa De 100 mil E fazer uma De um milhão Tem a sua Diferença Tem a sua Leve Diferença Eu acho Massa Essas ruinhas Assim Interna Gramadinha Tudo arrumadinha Limpinha Bem tranquilo Fora da estrada Principal Top Top E cadê você Obra querida Vamos ver Aqui Essa daqui Não 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 A rua É essa Mas cadê Então caramba Acabou aqui Já o negócio Fica deles Obviamente Não tem número Né Não Gostei Ah Tem uma Aqui Talvez Será que vai ser Aqui Não Não vai ser Tem que ser Aqui Porque é a única Obra que tem Vamos voltar Lá Pra ver Ainda bem Que tem a rotatória Aqui Né É a única obra que eu tô vendo Aqui tem aquela outra pequena lá atrás Mas o nome não bate, essa aqui também o nome não tá batendo Passa, passa, passa O foda vai ser sair daqui agora depois né Aí a hora que a gente fala assim né Quando o cara tem um cu largo O nome não bate ali né Aqui tá ali Cicamor Só que nessa placa cinza ali tá escrito Hill E aqui tá escrito Hill Então Tem grandes possibilidades de ser aí né O que a gente faz agora nesses casos Vamos lá perguntar Portãozinho, chuleiro Se não tem um portão chuleiro pra entrar A gente não tá feliz né Vamos lá ver Talvez vai ser Vamos pegar Agora é hora do pega-pega Achei que o portão ia ser esse daí Mas nesse daí não É um que tem que ir atrás aqui Que segundo ele Aí ele aí ó Eu tenho que entrar aqui ó Tá aqui não é muito Vamos pegar a calçada ali Porque senão não vai dar né Agora nós quebramos pra lá Tem que entrar aqui dentro Do negócio das casas aqui né E não é bom não né Não deu 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 Você tem que ver Reverse? Sim Uh Sim Provavelmente sim Outro Eu vou pegar o outro lado, eu vou pegar aqui Deixa eu tentar outro outro Eu coloquei o trilho na curva Vamos tentar só mais uma vez, se não eu volto lá na rua lá, coloquei ele todinho em cima da calçada aqui. Vamos ver se vai agora. Se não der dessa vez, eu volto lá na rua e venho descendo de ré, né? Olha lá, entrar, entrou. Isso aqui não é bom fazer isso aqui não, porque aqui é área privada e o caminhão com esse peso todo aqui rebenta aí com essa estradinha desse aqui tudo, né? Obviamente por que isso? Porque eles não fazem um portão como tem que ser feito, né? É esse o problema. Vamos ver pra sair depois, né? Vamos ver. 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 É lá no fundão mesmo. Tipo, tem um espaço, cara Por que não faz o portão mais largo, né? É incrível isso daí Essas porra desses engenheiros Eu vou falar pra vocês, né? Bom, vamos lá Soltar a cinta aí pra descarregar E a gente faz a saída Porque a saída também vai ser interessante Vai ser bem interessante Operação concluída Agora tá só Molhando tudo aqui dentro Vamos ver lá pra gente sair Como é que vai ser? Vamos voltar lá pra high-end de novo Quantas milhas dá daqui até lá? 49 Agora ele vai tirar lá Os negocinhos que estavam ali na beirada Porque obviamente ele já percebeu que vai Ele tá ventando pra caramba Vamos lá Bom, acho que vai passar cola Opa, olha eu pegando a pedra ali Vamos ver, vamos ver Passou, oi Colado, mas passou Raspando, mas passou Vou aproveitar que tem ninguém Vamos entrando Aí sim, olha Aí sim, olha Um para-choque todinho Aí é um prejuízo da porra Aí o Titi Dave Chega lá e fala É, você que quebrou Você que paga Quem tava dirigindo Eu ou você? Vamos lá na verbo lá Comprar um plasticão Pra colocar lá na frente De novo Gastar aqueles dois barão Três barão Quatro barão Não sei quanto vai custar É um para-choque Barato não é Tem nada barato Nesses troços Tudo plástico Mas tudo caro Tinha que ser um para-chocão Daqueles jacarezão Aqueles antigão Ferro puro Ferro batido Caiu o que tem na frente Se tá arrancando tudo, né Faz de escavadeira, né Patrola, né A gente pega na frente E se arrebentando tudo Derruba árvore Derruba a casa Aí você olha na frente Só tira poeirinha Faz assim, ó Opa Poeirou aqui, ó Também o Moderna Você encostou numa grama Numa folha Ele arranha Quebra tudo Complicado Tá aí mais um vídeo com vocês Canal Clando de Estilo Tchani Diretamente de Londres Epson Curtiu já sabe, né Like pra fortalecer a amizade Botar novela pra macho Pra bomba Bateu ali, ó Ó Beijo na bunda, galera Até a próxima E fumo, ó E aí Ó E aí E aí E aí Se inscreva no canal.